Agora vamos falar um outro versículo que fala da tatuagem O seu corpo é templo do Espírito Santo Então, porque Jesus disse que nosso templo é corpo do Espírito Santo Eu não posso tatuar Primeiro, pra pessoa que tá tatuando O corpo dela tá ficando mais bonito Não tá ficando mais feio Porque a pessoa acha mais bonito Então ela tá cuidando, ela tá até uma vaidade Tá cuidando do templo Ela tá cuidando do templo Pra ela, porque tá ficando bonito Segundo, se você tá preocupado que seu corpo é templo do Espírito Santo Então parar de beber Coca-Cola O cara tem coragem de falar que o corpo é templo do Espírito Santo Eu não vou colocar um pírcie Porque o meu corpo... Ó o pírcie, o brinco pode... Isso eu fico louco Que o brinco pode Eu não posso descer cinco centímetros daqui e pôr no nariz É, e faz parte do corpo E faz parte do corpo Eu não posso fazer isso porque o corpo é templo do Espírito Santo O corpo é templo do Espírito Santo? Legal, bacana Então por que você come um monte de tranqueira? Por que você tá com 200 quilos quase e não vai numa academia? Não, pastor, não entra nesse assunto